Música Publicado pela primeira vez em 1975, Dora Doralina fez parte do clube do livro Clássicos Brasileiros, da livraria Ecebo, a degustadora de histórias, que infelizmente não consegui finalizar a tempo e participar da discussão, mas que enriqueceu muito a minha experiência literária. Maria das Dores, personagem principal, é quem narra em primeira pessoa sua história, dividida em três fases. Em uma fazenda distante, no interior do Ceará, Dora não tem lembrança do pai já falecido e é criada pela mãe, a quem chama de senhora, uma viúva dura e forte, em uma época que não se demonstrava sentimentos pelos filhos e o respeito pelos mais velhos era algo indiscutível. Filha única, longe das festas da vila, sem amigas, sem namorados e completamente alheia ao mundo. Quando Laurindo, o filho de uma parenta distante de senhora, chega à fazenda, em pouco tempo os dois acabam se casando. Trabalhando esporadicamente, medindo terras, Laurindo vive às custas dos bens da esposa, única herdeira da fazenda Soledade. Os poucos anos que passaram casados, não trouxe alegrias para Dora. A perda do único filho que teve, logo no nascimento, as bebedeiras de Laurindo, nenhuma demonstração de amor ou carinho de senhora pela filha, a descoberta de que a mãe era amante de seu marido, e o acidente que ocasionou a morte prematura de Laurindo. Viúva, assim como a mãe, Dora decide abandonar o passado e não assume o traje do luto. Emancipada à força das garras da mãe, a jovem se muda para a fortaleza e passa a viver com outra parenta de sua mãe, Dona Loura, que mantém uma pensão. Aos poucos, Dora começa a conhecer mais do mundo e acaba se envolvendo com uma companhia de teatro de passagem pela cidade. Feita a atriz num susto para substituir uma que abandonou a companhia, Dora percorre as capitais do Norte e Nordeste em diversas apresentações. Quando a guerra começa a interferir na rotina dos brasileiros, a companhia de seu grandinho e segue para o sudeste por navio, percorrendo o rio São Francisco. A bordo do JJ Seabra, Dora conhece o comandante do navio, o homem galante e cavaleiro por quem ela se apaixona e com quem decide construir uma vida juntos. Já no Rio de Janeiro, Dora e o comandante passam a viver uma vida de sonho. Perdidamente apaixonado por ela, quando bebe o homem fica violento e o ciúme fala mais alto. Envolvido com o contrabando de mercadorias, é esse o trabalho que sustenta a casa. E apesar de parecer uma vida extremamente feliz, há também os momentos difíceis na rotina do casal. Com várias reviravoltas em sua vida, Dora busca a vida de uma mulher independente em uma época onde isso não era comum. Onde idolatrar e ser submissa ao homem que divide a cama com você é essencial, mesmo que ele agrida você. Apesar de ter encontrado o verdadeiro amor e ter sofrido por ele, o amadurecimento de Dora acaba sendo uma consequência ao final da história. Dora é uma jovem doce, gentil e sonhadora. Uma mulher amorosa e tão firme quanto a mãe em seu luto e na forma de superar os desafios que aparecem em seu caminho. Apesar dos costumes serem diferentes devido à época em que se passa, a minha interpretação do romance é muito mais de tristeza do que de felicidade. Muito mais de sofrimento do que de conquistas tão palpáveis. Dora Doralina, de Raquel de Queiroz, é uma narrativa envolvente que nos apresenta as várias formas dos brasileiros e nossas culturas, o jeitinho brasileiro do comandante Idisseu Brandini de ganhar a vida de forma ilegal e as histórias reais de personagens que poderiam facilmente descrever a vida de algum conhecido nosso. Você já ouviu falar dessa história? Me conta o que achou. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Tchau! Tchau!